Morro, vou tirar o pé do chão meu povo Isso é Daniel Gouveia, uma puta e cadente Ai que saudades que eu sinto Das noites de São João Das noites tão brasileiras na fogueira Sob o luar do sertão Das noites tão brasileiras na fogueira Sob o luar do sertão Ai que saudades que eu sinto Das noites de São João Das noites tão brasileiras na fogueira Sob o luar do sertão Das noites tão brasileiras na fogueira Sob o luar do sertão Meninos brincando de rodas Velhos soltando um balão Moços em volta a fogueira Brincando com o coração Eita São João dos meus sonhos Eita saudoso o sertão Ai que saudades que eu sinto Das noites tão brasileiras na fogueira Sob o luar do sertão Das noites tão brasileiras na fogueira Sob o luar do sertão Sob o luar do sertão Das noites tão brasileiras na fogueira Sob o luar do sertão Meninos brincando de rodas Velhos soltando um balão Sob o luar do sertão Moços em volta a fogueira Moços em volta a fogueira Brincando com o coração Eita São João dos meus sonhos Eita saudoso o sertão Ai 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 sertão Ai 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 Obrigado.